Salve rapaziada, card principal aqui no Gaspari. Vamos levar naquela parte 2, infelizmente o nosso brother Johnny não colocou a gente. Mas não é esse Johnny aqui não, não é esse Johnny Perninha. Mas esse é bom também, esse é bom também. Fica triste não, fica triste não, meu mano. É o Johnny Perninha, então, e a gente vai levar no peito naquela parte 2, o som que tá uma galera esperando há um tempão. E vamos levar só nós dois mesmo, né? É, não é o tio. Foi a John, vira pra gente, por favor, então. Agora vai, cara. Na verdade é todas as damas, agora vai. Vem ela, minha cigana, deitar na cama, nos perpetuaram, não, não. Tão bela, minha donzela, ela na cama, é droga da pura. E é que eu parei na tua, e minha vida não era tão boa, até esbarra na sua. Cruzando bares e vidas, usando cocos e lindas, todas eram boas, mas se juntasse não dava uma, vai ver. Aí veio ela mostrando não ser mais uma, sendo tão pequena e bela, mais linda do que a lua. A atitude, um swing, vindo da rua, que mostra que nela só o que faltava era um pouquinho de altura. E o jeito dela me ganhou. Quem diria, acelerei pelos seus rubas, como Ayrton Senna faria. É durona, ela gostou, mas jamais admitiria. A boca pode negar, mas ninguém mente quando o olho vira linda. E ela dispensa maquiagem, sabe que é linda. E se for pra usar ginta, é tatuagem. Ao som de pentágono, sabe o que ela percebeu? Que ela não é nada mal pro maloqueiro que nem eu. E eu bem, nem bela vem, sem dar moral pra ninguém. E eu vou também, Tom. Você eu vou, mas a não adianta negar, você é minha. Agora vamos acordar nossas vizinhas e deixa o som. Amei o Tom. E vem que eu quero te ver. Mas no meu campo de visão, de longe eu admiro a segunda intenção. De três eu te convido, apenas estendendo a mão. Hoje eu tô pique curry na hora da decisão. Se eu tô jogando em casa, o nosso rumo é pro salão. E ela cai, pro meu lado. Eu vou bailando assim, meio desajeitado. Então me desfiz, desinformado. Cambaleei, cheguei por trás, curto o contato. Desculpa perguntar, mas é que eu não te vi acompanhada. Só pra contrariar, para, para, para. Falei no ouvido, mas parada, censurade. Nessas condições não dá pra dizer que não há algo deixado no ar. Pra gente resolver, não curto me envolver. Mas tô pagando pra ver alguém que possa provar que isso pode valer. Bem, nem bela vem, sem dar moral pra ninguém. E eu vou também, com você eu vou mais a. Não adianta negar, você é minha. Agora vamos acordar nossas vizinhas. Deixa o som a meio tom. E vem, que eu quero te ver, meu bem. Salve, rapaziada. Isso foi o card principal. Segue lá. Escutem naquela parte 1. Naquela parte 1 já tá lá. É mais ou menos isso. Mas essa vai vir daqui a pouco. Tamo junto, rapaziada. Agradecendo o Gaspar aqui pela oportunidade. Agradecendo a toda rapaziada que tá junto. Segue nós. Agradecendo o Johnny. Compartilha nessa porra. Quem não compartilhar mais pau no cu do que eu. Pê. É isso, rapaziada. O card principal é o Gaspar. Tamo junto, porra.